Música Em março de 2015, Xuxa foi apresentada oficialmente como a nova contratada da Record TV. Tratou-se de um dos principais acontecimentos da televisão brasileira na década, devido, justamente, à importância e à popularidade da artista, um dos ícones do país. Em conversa com Fábio Porchat no programa do Porchat que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 19, 09, a Eterna Rainha dos Baixinhos revelou como foram as conversas com a emissora que celebra 65 anos em 2018. Ela, por exemplo, lembra da comoção que provocou em seus fãs, uma vez que retornaria à programação depois de quase dois anos longe do comando de uma atração. Apesar do retorno rodeado de atenções, a loira também falou sobre o Xuxa Meneghel que não emplacou na grade e acabou saindo do ar. Deram o cenário que eu queria, o programa que eu queria, mas acho que não deu o ibope que precisava, hoje eu tenho o Dance Brasil e acho que em 30 anos de TV nunca me deram algo tão grandioso, com uma equipe tão afiada, afirmou a loira que continuou. Sai de uma emissora que todo mundo assistia, o medo era não ficar feliz. E hoje, eu saio em qualquer lugar, como nos corredores aqui da Recorte, e eu encontro um baita diretor, todos eles falam, Você tá feliz? E eu digo, sim, eu estou. Disse ela. Ainda no bate-papo, Xuxa revelou ter causado uma briga entre o casal Lexa, que participou do Dancing Brasil, e do atual marido dela, MC Guimê. Tudo aconteceu quando a loira contou ao vivo no porchat que Lexa brincou nos bastidores do Dancing Brasil ao afirmar ter sentido o piu-piu do professor em um momento dos ensaios da dança. O que mais peço desculpa é pra Lexa, porque ela é tão pura, e a pessoa que ela estava namorando viu como uma coisa errada. Mas eu achei tão bonitinho, ela falando isso, disse a apresentadora sobre Lexa e MC Guimê que hoje são casados. Já sobre a polêmica com Maite Pirajide, na qual ela deixou a atriz irritada quando falou ao vivo no programa do porchat, que a moça estava ficando com o coreógrafo, a loira voltou a falar da polêmica. Por exemplo, a outra coisa do Paulo Victor, eles estavam se pegando e não queriam falar, disse ela reforçando o que disse no passado.